A pressão comandada por Neto logo terminou em gol. Na cobrança de escanteio, ele encontrou Moacir que desviou a bola de cabeça. Corinthians 1 a 0. O Santos perdeu a grande chance de empatar a partida neste pênalti cometido por Henrique em Rogério. O goleiro Ronaldo acabou defendendo o chute de Cuca. O Corinthians continuou mostrando superioridade. Num ataque rápido com Paulo Sérgio, o segundo gol. Júnior fez contra, mas o juiz Oscar Roberto de Godói doou o gol em favor de Paulo Sérgio. O Santos já sacou o bala com Cuca na ponta do gol, fechou o Nexinho e metou, pegou! É gol, é gol, é gol! Gol! Nexinho, numa jogada de Cuca, apopiada do setor esquerdo da defesa corintiana. O Cuca criou coragem, partiu, decididamente procurou ali de fundo e cruzou. Na boca do gol, o Nexinho, ninguém viu o Corinthians, parte com calma da bola. O Nexinho faz o golo do Santos, enriquece o jogo, dramatiza o espetáculo. O tempo passa! Quatro minutos de jogo, Nexinho! Nexinho, 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 Número 9. Dois para o Corinthians, um para o Santos Pinheiro. Mas a defesa do Corinthians também tem seus repentes, hein, amigo? Vamos devagar com a dor que o Santos é de barro. Porque, afinal de contas, o Silinho lançou o Cuca na direita. O Cuca desceu sem ser molestado, levantou a cabeça. Fez um cruzamento rasante. Seu Ronaldo assistiu, a zaga assistiu. O Nexinho entrou e foi para os Píncaros da Glória. Marcou o primeiro gol e agora bota outro ânimo no time do Santos. Darcy, 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 entregando para o Mila, Mila, Mila. Outra vez para Darcy, Darcy vai cruzar. Balão, subindo, descendo, cabeça na palma. Nexinho, é bom, é gol! Nexinho vira reizinho torcida brasileira. O escanteio foi cobrado, a bola foi movimentada. Num cruzamento de Darcy, correndo lá pela ponta direita, a bola caiu, defesa abriu-se toda. O Nexinho quase que caído no terreno, numa virada de corpo sensacional. Vira a cabeça, toca na palma, a palma entra. No canto direito da meta corintiana, apesar de todo o esforço do Ronaldo. Nexinho, Nexinho, Nexinho. É aplaudível, vacionado como o reizinho da vila. Tudo igual no Murumbu, numa virada sensacional do time da vila. O tempo passa, sete minutos, etapa final. Outra vez, Neyzinho. De novo, Neyzinho, número nove. Dois a dois, Pinheiro. Bastaram sete minutos para que esse jovem que veio de Sorocaba chegasse ao máximo da glória. E aí, que afinal de contas, amigo, perdendo lá, lá vai o Corinthians. Aí, aí, no Pacaembu, nesse espetáculo bonito. Quando vai parar o time corintiano, vai não sobre a missão. Dentro, Neto, cabeça na palma, é fogo, é gol. É gol, é gol, é gol. Neto, no momento sublime. Neto, no momento de êxtase. Neto, no momento de felicidade. Quando a torcida do Santos ainda cantava, gritava esperança. Quando a torcida do Corinthians ainda estava procurando esconder a preocupação. A bola sumiu da esquerda e caiu. O Neto, esperando vir a toca de cabeça. O goleiro pula, não atenta nada. É mudece de novo a torcida da vila. Faz carnaval outra vez a torcida corintiana. O tempo passa, 10 minutos e meio, etapa final. Neto, Neto, número 10. Vivendo de novo um período de encantamento, vestindo a gloria da camisa corintiana. 3 para o Corinthians, 2 para o Santos Monteiro. Olha, se o Elias falhou nos dois gols do Santos, ele fez um cruzamento perfeito para o Neto. Ele vinha por trás do Wilson, de cabeça, meia altura. Colocou a bola no canto esquerdo de Maurício. 3 a 2, Corinthians. Vai embora, vai embora. O time corintiano Adil preparou. Castigou. Pogo chutou. Gol! É bom, é bom, é bom. Adil! Num contra-ataque relâmpago pulminante. O goleiro não esperava da entrada da grande área. De repente, ele disparou. A bola tocou no travessão. Bateu por dentro. Saco, agarrado. E a torcida corintiana enlouquecida. Feliz da vida. Saco, atirou por gigantesco. Morumbi. O tempo passa. 22. E a data final. Adil! Adil número 11. Uma beleza de gol. Torcida brasileira. 3, 4 para o Corinthians. 2 para a portuguesa Monteiro. Olha, a Fiola. Uma jogada perfeita. Muito rápida. O Marques percebeu o Adil. Livre na meia-esquerda. Tocou a costeira. O Adil bateu de primeira de pé esquerda. Ela tocou no travessão. E foi profundo no gol. 4 a 2. Corinthians tranquilo na frente. O Fiola arruma a bola. Olha para a bola. Ele dá uma olhada esquisita para a bola. Faz movimento com os braços. Agora ele se afasta. Se sair o gol, ele vai fazer aquela comemoração. Que é toda a sua característica. O trezinho vai inventar uma nova. Ele correu, chutou. É fogo, é gol! Viola, Viola. Esse chamado do Viola. Agora ele não faz o trezinho. Os companheiros a dele. Eles façam uma rodinha como se fossem chamados o jogo da Marlinha. Uma virada para cá, uma virada para lá. Sorrindo, cantando a canção da felicidade. Chuva de gols. O do Morumi torcida brasileira. Olha a festa do delirio e loucura na torcida corinthiana. O tempo passa. 38, etapa final. Viola. 5 para o Corinthians. 2 para o Santos Monteiro. Bateu com muita tranquilidade. No mesmo canto escolhido pelo Cuca no primeiro tempo. E ele perdeu. O Maurício chegou tarde na bola. 5 a 2, Corinthians. E o Viola comemorou com seus companheiros. Como os jogadores de Gana comemoraram ontem. Lá o gol contra a seleção brasileira da Austrália. 5 a 2, Corinthians tranquilo na frente. A irreverência de Viola detonou a grande festa da Fiel no Morumbi. Afinal, nada melhor do que uma goleada para comemorar a quebra de um tabu. O Corinthians não venceu o Santos há dois anos. Essa comemoração é dedicada aos garotos do Brasil. Pelaquela conquista na Austrália. Pelo tricampeão. E a homenagem a eles. Maravilha. Parabéns aos garotos. Parabéns ao Corinthians. Ao Santos. E essa torcida maravilhosa que apareceu ao Morumbi. E essa torcida maravilhosa que apareceu ao Morumbi.